MÚSICA 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 Uou! Sejam muito bem vindos a mais um episódio do Refugio. Olá pessoal! Estamos aqui já faz uma semana né Anderson? Desde o nosso último episódio, foi isso? Esse episódio foi gravado na terça-feira passada. É, fazem cerca de sete dias que a gente não veio aqui. Vocês devem estar mal curiosos para saber como estão as coisas por aqui. Mas chegamos aqui né Júlio? Chegamos cara! E foi uma semana de muita chuva. Todos os dias choveu aqui na região. E obviamente isso causaria surpresas no Refugio. Então temos duas surpresas para vocês. Uma boa e uma ruim. Exato! Para vocês aguentarem a ruim, vamos mostrar a boa primeiro. Vamos para a boa notícia! Tcharam! Olha só o nosso açude está cheio! E detalhe tá? A mangueira não voltou a funcionar. Isso significa que toda essa água aqui, quanto que tem aqui mais ou menos Anderson? A gente calculou entre 5 e 6 mil litros. 5 a 6 mil litros de água só com o que choveu. Então para você ter uma ideia da quantidade de chuva que caiu aqui. Essa é a primeira surpresa. Agora, é claro, eu tenho que te mostrar a próxima. Então vamos nessa câmera aqui, vamos lá! Bom, essa é a parte complicada, né? A surpresa perigosa do refúgio. Ó, o refúgio está aqui, está intacto. Fique tranquilo. Refúgio e suas armadilhas, né? É, mas olha só, aqui é a parte traseira do refúgio, né? Deixa eu andar um pouco aqui no mato com vocês. Ficaçambola. Cara, é assustador. É. Senhoras e senhores, tivemos um deslizamento ao lado do refúgio. Tipo, 10 metros. Se isso aqui tivesse acontecido ali, o nosso refúgio teria sido destruído. Cara, olha que loucura. Oi? Veio de mata, abraçou a árvore ali. Olha isso, cara. Caramba. Olha, abriu uma valeta aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Foi dois deslizamentos, vou mostrar o outro do lado ali, ó. Ó, mais um. Ficou uma ilha de mata aqui no meio. Olha isso. Aqui um deslizamento menor, né? Repare que o telhado do refúgio tá ali, ó. Tá ali pertinho. Então, teve um deslizamento pequeno aqui, um maior ali. Isso. Então, ambos poderiam ter destruído o refúgio pela quantidade de massa, né? Inscreva-se. Não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 Só pra vocês terem uma noção de perspectiva, de tamanho, eu vou tentar subir o máximo que eu conseguir pra você ver. Talvez agora você esteja pensando Poxa vida cara, vocês montaram um refúgio Num lugar que dá deslizamento Calma Não acho que a gente veio pra cá e não pensou nas possibilidades de risco Analisando sim, vamos explicar com calma pra vocês Exatamente, a gente tem uma estratégia pra avaliar o ambiente A primeira estratégia que a gente faz é coletar o histórico da região Porque só assim você consegue ter uma noção Ninguém coleta dados científicos daqui Então o que a gente fez né Arjun? Como isso aconteceu? Como já falamos lá inicialmente, isso aqui é uma área privada Então o dono que nos apresentou o local Vários locais aqui da propriedade dele que é bem grande E ele quando chegou aqui nesse local, que vocês viram lá no primeiro vídeo dessa localização A gente fez uma série de perguntas pra eles pra levantar os dados históricos do local Pois é, pra saber se havia algum tipo de registro de deslizamentos aqui E como o próprio proprietário disse que não, não tem Por exemplo, muita gente ficou preocupada no episódio passado Que a gente foi lá no riacho Ah, mas pode vir uma cabeça d'água Eu entendo que por falta de informações talvez você pense isso Mas olha só, esse riacho tá próximo da nascente Quase não tem nenhum afluente que liga nele Então as chances de uma cabeça d'água são quase zero Por conta da topografia da região Não só isso, mas no refúgio está mais ou menos uns 2 a 3 metros da altura do nível do riacho Então mesmo que venha uma cabeça d'água A gente tem as marcas de cheias nas margens, né Júlio? Da cadá, do rio, né? Então apesar de parecer que a gente é meio louco A gente ainda assim pensa um pouquinho Só que esse deslizamento foi fora de série Foi uma coisa que a gente não imaginou que aconteceria E que nem o proprietário imaginou que aconteceria Não só isso, mas a gente frequenta esse local aqui há mais de um ano Então nunca vimos nem na parte de cima da estrada Nem na parte de baixo Nenhum deslizamento grave É, esse foi o primeiro E aconteceu numa área que haviam poucas árvores grandes Então, né, obviamente É, como vocês viram nas imagens Tem um trecho de mata no meio que tem árvores mais grandes A gente reparou que todas as árvores que correram aqui são árvores menores Mais finas e aparentemente mais novas Elas estão com o caule muito verde Então a área do refúgio está muito reflorestada Tem muita árvore grande e antiga Tanto que aquela árvore grande ali segurou grande parte da enxurrada Isso, ela está lá atrás da gente aqui É, aquela árvore ali Mas enfim Basicamente essa é a novidade da história Saiba que hora ou outra o inesperado acontece Dessa vez nós tivemos sorte Porque se essa lama toda descesse para a direção do refúgio Ia ter destruído tudo Né, Anderson? Sim, corremos risco Corremos, podemos estar dormindo aqui O desavento ter sido do outro lado É Mas saiba que tem coisas que nós não conseguimos prever Não dá O mais cuidado que a gente teve Prevenção que a gente fez de fazer a cabana nesse local Isso nos ensina muita coisa, né, Júlio? Poxa, demais! Que para uma próxima situação Vamos reavaliar construções próximas de encosta Já deixo claro, tá, gente? O refúgio é um grande laboratório para a gente Então tudo isso aqui não é perrengue É aprendizado Beleza? E agora vamos ver se a gente resolve a nossa mangueira? Bora, vamos falar desse açude que é o grande alto do refúgio Pois é Depois do último episódio vamos ver se tem o nosso funcionário direito Vamos lá Bora Vamos lá E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Nessa aqui E aí 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 Vamos lá. Deu? Tá. Espero que vai demorar, né? Vou com barro de vento, olha só. Acumulou muita areia, né, cara? Aí, tá quase lá. Fiquei raro, ó. Agora tá continuo, né? Será? Vamos ver. E... Foi? Tá devagarzinho, né? Tá limpando ainda, né? Tá limpando ainda. Tá limpando ainda. Tá limpando ainda. É, né? Pô, duvido se eu usar o SV1 para martelar. Na lateral, caraca, esse cara é macho. Anderson, isso é ignorância, senhoras e senhores. Dentro da lua. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, que legal. Que bom, hein, cara. Porra, que legal. Tudo que eu precisava no último balde, né? Tanta terra pra carregar ainda. 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 Meu Deus, né, Anderson? A gente come bem aqui, né? Também a gente trabalha bem, né? Mas também merece um prato... Um prato fitness? Fitness! É isso aí! Hoje foi chuchu cozido com cenoura e cogumelos. Shimeji? Shimeji. É sério, quem não experimentou esses cogumelos, o tal de shimeji, faça isso. Shimeji feito na manteiga ou na banha é incrível, cara. É gostoso demais, cara. Meu Deus, é muito bom. Missão açude concluída. Apesar de deslizamento, chuva forte, cano sendo entupido, captação de água zoada, superamos as adversidades, não é? Sim, senhor. Eu acho que tem... Vamos ver se o nosso filtro barra peso funciona lá, né? Verdade. Acontece quando chove muito, o rio fica muito potente e leva tudo que tem pela frente, né? É. Esperamos lá que a gente consiga uns 5kg lá de peso. Por aí. Por aí. É, eu imagino que aquela temporada de chuvas forte que estava dando já acabou, né? Tomara, né? Senão acho que vai te dar um pouco mais um pedaço aqui e vai levar o refúgio junto. Rapaz... É, senhores, deu medo. Deu medo. Deu medo. Deu quase uma desanimada no negócio. A gente se afavorou quando chegou aqui. A gente começou as gravações, caiu chuva de novo, tínhamos que se retirar, voltamos hoje. É, né? Porque não vamos brincar com a natureza, né? Mas é como eu disse, isso aqui é uma aprendizagem pra nós e uma diversão pra vocês, né? Um compromisso que a gente faz pra vocês, eu sei que vocês estão ansiosos pra ver aquele negócio ali atrás começar a ter uma forma, então olha só. O próximo episódio, ou seja, na semana que vem, você já vai acompanhar a gente continuando a nossa construção. A gente estava esperando a Cherokee ficar pronta, mas ela vai demorar mais uns 15 dias ainda pra sair do mecânico. A gente está aprimorando ela, fazendo uma revisão completa em motor, em tudo, então não dá pra contar com ela agora. Então vamos continuar na raça, né André? Verdade, vamos puxar... E outra, né? Estamos sem motosserra também, né? É, a gente não está com motosserra, a motosserra é carro, meu Deus! A motosserra que a gente estava usando aqui era emprestada, o dono pediu ela de volta, que ele também tem um sítio. Ficamos sem motosserra, vamos voltar pra ela do serrote, né? E fazer o quê, né? Bora! Bora! Não tem o que fazer. No próximo episódio vocês continuam acompanhando então a construção da cabana, propriamente dita. Vai ser muito legal. do canal. Lembrando, se vocês quiserem, aproveito aqui... Peraí! Ó! Boa! A Rota Extrema, que é apoiadora do canal, está dando 10% de desconto em toda a loja, em especial na mochila WOLF deles, tá? O cupom está aí na tela pra você dar uma olhadinha. Então se você quiser aproveitar, entra lá rotaextrema.com.br, coloca o cupom que você já ganha 10% por acompanhar o nosso canal. Beleza? É isso aí, pessoal. Fechou? Obrigado por ter acompanhado a gente. Valeu! Mais um episódio. É isso aí. No mais, nós ficamos por aqui. Eu sou o Júlio Lobo. E eu sou o Machado. E esteja preparado. Boa!